Música Ô moleque, acorda aí mano, tá todo mundo falando mal de você na internet e você aí dormindo? Hã? É claro, tem um monte de gente comentando aí que você é estereonatário, que você é isso, que você é aquele, você não vai responder ninguém não? Vai, 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 não volta dessa cama aí, bora gravar, bora gravar Como assim que tá todo mundo falando mal de mim? Tá de brincadeira com a minha cara, só pode, viu? Eu? Não, pera aí, eu vou gravar agora? Tá maluco? Não, não Salve rapaziada dele aqui mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal O vídeozinho de hoje é o DL Responde número 3, moleque É mano, se você quiser participar dos próximos DL Responde, aba a comunidade do canal, não se esquece Corre lá, deixa sua pergunta pro DL, eu sempre vou postar lá algum post, alguma escrita Dizendo que vai tá rolando DL Responde número tal E aí você deixa seu comentário e vai tá aparecendo aqui em formato de resposta Eu vou responder pra vocês em vídeo, beleza? Muitas dúvidas de vocês, vocês deixaram lá na aba comunidade DL Responde número 3 Vamos pra primeira pergunta do vídeo que é do Mano, isso daqui é muito difícil pra conseguir parceria com o Tarampis Parceria com o preço de som, é muito complicado Assim que eu voltar pra capital eu vou tá focando um pouco mais nesse tipo de coisa E vou tentar conseguir parceria com alguma empresa, alguma coisa de som Pra gente poder montar um bagulho bem da hora mesmo no Bolzeira Porque como eu falei no vídeo que eu coloquei o som Carro sem som não é carro, tá ligado mano? É uma coisa que eu gosto muito de colocar no carro com o som e estralando tudo E bagaçando geral, então eu vou tentar o máximo que eu conseguir, beleza? Tamo junto, Nailson Lima, é nóis, valeu! Próxima pergunta é do PR Vlogs PR Vlogs aparecendo mais uma vez no canal, tamo junto, PR, é nóis meu querido Quais são os próximos projetos pro boleta? Som, suspensão e etc? Mano, próximo projeto do Gol aí mano Simplesmente eu vou tá colocando aí mano Suspensão a ar no Gol, certo? A suspensãozinha vai vir aí pesada no Bolzeira Lá com labaredas, rodas e suspensões Mesmo lugar onde a gente colocou as rodas Eu vou tá colocando a suspensão Tem que ter paciência, tem que ter muita calma Porque as coisas não funcionam desse jeito de uma hora pra outra Acontecendo assim e tal A gente precisa levantar uma grana primeiro pra poder ir lá e colocar a suspensão no Gol, certo? Então vamos com calma porque isso daí é tudo passo a passo Agora, jogo de voda, pretendemos trocar A plotagem do carro, pretendemos trocar também Pretendemos fazer outros projetos Até, tipo, comprar outro carro pra tentar movimentar aí o projeto, tá ligado mano? Então tem muita coisa pra vir, muita coisa aí pra acontecer Os projetinhos tá top, confia na calma, beleza? Tamo junto aí, PR Vlogs é nóis Próxima pergunta Michel Antônio Porra velho, eu ia falar errado hein Parabéns pelo conteúdo do DL Continue firme no projeto do Gol Valeu Michel, tamo junto mano Forte abraço pra você meu querido É nóis mano, eu amo receber esse tipo de mensagem velho Muito bom, tamo junto aí mano Próxima pergunta aqui galera É do DL Utilitários 4x4 Bom, a renda do canal vem só do AdSense? Sim mano, a renda do canal vem só do AdSense Por enquanto, tá ligado? Mas a gente pretende buscar aí patrocínios Tem uma graninha aí que a gente faz com divulgações através do nosso Instagram Mas não é muita coisa É pouco e só tem isso mesmo Graças a Deus a gente vai seguindo firme e forte aí na caminhada E ele também comentou aqui Parabéns meu irmão pela persistência Deus o abençoe Muito obrigado mano Amém, tamo junto aí DL Utilitários É nóis de coração Pra lá de agora naquele espírito Próxima pergunta é do Jugu Jernalti Mano, que nome difícil hein mano Nem preciso colocar um nome mais fácil aqui hein Puta que pariu Vamos lá Qual o seu verdadeiro nome e sua idade? Hashtag DL Responde Valeu aí mano Vou te chamar de DZN que tá mais fácil Salve DZN, tamo junto Meu verdadeiro nome é Daniel Por esse motivo É o DL do canal, tá ligado? D de início L de final Ou seja Daniel é o meu nome verdadeiro E a minha idade Eu tenho 22 anos de idade Faço 23 agora no final do ano Certo? Novembro Tamo junto aí DZN é nóis Marcha moleque Próxima pergunta é do SK Ei Ei Ou Ski Sei lá como fala esse nome Mas enfim mano Coloca um topo mais fácil Que no YouTube Pra ver O deleiro Me foia Rapaziada Mano, vamos lá Você tem cara de que nunca deu Uma Cheirinho Finfolada Puta Isso aqui é nova hein Finfolada Pô mano Nem sei o que é isso Pra te falar a verdade Nem sei o que é isso Mas enfim Sei lá Bora pra próxima pergunta É do Tria Game mano Tria Game tamo junto meu querido DZN me acompanhando É nóis Tá ligado Tria Game Se você não fosse YouTuber Qual profissão você exerceria? Mano Se eu não fosse YouTuber Eu acho que Qualquer profissão aí mano Desde Bater massa Ser pedreiro Ser ventão Sei lá Mangari Mano Eu já fui de tudo nessa vida Já trabalhei em mercado Já trabalhei em indústria Já trabalhei em firma de ventilador Já trabalhei com área A tecnologia de manutenção de computador e celular Já fui de tudo um pouco Tá ligado Antes de me tornar YouTuber mesmo Antes de trabalhar com o que eu amo fazer Então se eu não fosse YouTuber Se eu não desse certo essa profissão Eu acho que eu seria qualquer coisa mano Pra mim não tem essa Tá ligado Eu pego mesmo Qualquer coisa que aparecer E é isso Tá ligado Comigo não tem tempo ruim não Tamo junto Tria Game É nóis Próxima pergunta É do Botinha ACDC Mano Quando vai sair os vídeos do seu quadrado? Já tá aí no canal mano É só clicar aí nos vídeos aí Que você vai tá dando uma olhada aí Certo? Tamo junto aí mano Próxima pergunta MJ PES Quando vai arrancar o adesivo que tá matando o boleta? Mano Eu já falei e falo de novo Esse adesivo não tá matando o carro mano É apenas uma plotagem É um carro diferenciado Se fosse pra mim ser igual a todo mundo Seria chato demais mano É isso que vocês não entendem Se fosse pra mim ficar imitando outras pessoas Ia ser chato pra caramba Um carro padrão Igual outros YouTubers faz Modificado de carro bonitão e tal Esse carro mano É um carro onde eu coloquei esse adesivo Justamente pra chamar a atenção do povo Tá ligado? Aonde eu passo na rua Não tem uma pessoa que não olha pro carro Não é carro de baiano Não é carro isso Não é carro aquilo É um carro top E tá chegando muita gente nova Porque veio o carro na rua Passando em alguns lugares E vem comentar aqui no nosso canal Então mano É muito importante isso pra mim Eu achei muito legal Essa plotagem do carro Esse adesivo no carro E eu acho que não tá feio Eu acho que tá legal pra caramba Então se eu gosto É, vai ficar desse jeito aí Eu não vou tirar o adesivo Mas tamo junto MJ Pes É nóis Próxima pergunta Sávio Pessoa Parabéns pelo conteúdo mano Acompanha sempre Me inspiro pra caramba com seus vídeos Tô no projeto também Corsinha Louco Tamo junto Muito sucesso Opa Tamo junto Sávio Pessoa Obrigado pelo apoio meu querido De coração Obrigado pelas palavras E mete marcha no projeto E o Corsinha Tô Corsinha Salou boneco Tamo junto mano É nóis Próxima pergunta aqui É do Luckyzinho TV mano Luckyzinho TV Que me acompanha também Desde o Dele Grog Sempre firme e forte aí Na caminhada com a gente Tamo junto Luckyzinho É nóis Dele vai ter contratações De frifas Ou é só brincadeira Mas tô gostando demais Do seu conteúdo Parabéns pra sempre Cria Tamo junto aí Luckyzinho É nóis meu querido Pra uma diagonal Daquele chupicão Ó mano Eu tenho o propósito E eu tenho uma vontade Muito grande De montar um time de Free Fire Ali tá ligado De ingressar no competitivo E realizar o sonho Da molecada de hoje Porque hoje em dia mano Muita gente tem o sonho De se transformar Um pro player né Muita gente tem o sonho De se transformar pro player Então eu quero realizar Esse sonho de muita gente aí Né mano Que tá nessa caminhada Assim como eu Fazendo live de Free Fire GTA Enfim mano Tenho esse projeto sim Não é brincadeira E vou fazer de tudo Pra conseguir Beleza Mas é isso mano O videozinho foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa seu like Não se esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Deixa aqui seu comentário Também que é muito importante Beleza Fica ligadinho na aba Comunidade do canal Se quiser participar Dos próximos DL Responde Tamo junto Até a próxima É nóis E Vraunad Tiago na moleque Pum